Em sessão remota, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 39 processos da pauta nº 72, na tarde de quinta-feira, 20 de junho. Os trabalhos foram presididos pelo conselheiro Valsenor Brás, com participação do conselheiro Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna e do Procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Todas as sessões do plenário do TCM são transmitidas ao vivo e gravadas. Para acompanhar, basta acessar o site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.